Grande Rio Logo quando anoiteceu Essa história começou Nesse enredo ela nasceu Com o lápis da existência O Criador me escreveu Foi numa boca de noite Com o dia já indo embora O sol já se despedindo Avisando que era a hora Deus chegar a este mundo E ficar nele até agora A todos aqui presentes Saudações caririseiras Eu falo da Paraíba Eu venho de Cabaceiras Através do meu cordel E de rimas verdadeiras Sou Juliana Soares Permito uma apresentação Formada em pedagogia Onde tenho atuação Sou poeta Educadora Acredito na educação Filha de uma professora De um simples agricultor Que me ensinaram Cação tem valor Ela é capaz de nos dar Um destino Promissor Aprendi a ler o mundo Ainda na minha infância Atravessando o Paraíba Rio de muita importância Nadando Ou de canoa Transformando a circunstância E com bastante esforço Busquei o conhecimento Pois eu sabia que ele Me daria o entendimento Traria a liberdade E também o crescimento Eu costumo dizer Que a literatura É a arte de contar histórias De criar personagens E construir narrativas E se fizermos uma analogia Da literatura com a nossa vida Veremos que todos nós Somos escritores E é sobre isso Que eu vim falar No palco do TEDx João Pessoa Mas antes Qual história Da sua vida Você está escrevendo? Para responder essa pergunta Eu vou contar uma história A minha história Que começou no dia em que nasci Em 27 de maio De 1986 Uma história Como tantas outras De luta Força Dificuldades Sonhos Conquistas Encontro E superação Nasci em Cabaceiras Cariri Paraibano Mas cresci Às margens Do rio Paraíba Numa comunidade rural Chamada Maniçoba Uma comunidade simples Pequena Com casas de taipa Sem energia elétrica E eu Fui criada Da luz de candinheiro Precisei Atravessar o rio Paraíba Muitas vezes Nesse momento Eu comecei a construir A narrativa Da minha vida Mas Qual narrativa Da sua história Você está construindo? Diante de tantas dificuldades De tantos desafios E de tantos obstáculos A minha frente A minha frente Um rio Eu me formei Em pedagogia Pela Universidade Estadual Da Paraíba Fiz especialização Mestrado Me tornei professora Aprovado Em dois concursos públicos Eu me tornei mãe De duas crianças Que me inspiram Muita força E muita poesia Eu me tornei poeta Para me conectar Comigo Com o mundo E com os meus sentimentos Eu me tornei Escritora E como escritora Não satisfeita Em construir Somente A minha própria Narrativa de vida Eu quis também Construir outras narrativas Através Da literatura Através Das minhas escritas Foi então Que eu escrevi O meu primeiro cordel Para crianças Porque eu queria Que os meus alunos Conhecessem A mesma literatura De cordel Que eu conheci E mais Eu queria Que eles se vissem Naquela história Que eles se reconhecessem Naquela história Que eles se identificassem Com aquela história Foi então Que eu decidi Fazer uma adaptação Da Chapeuzinho Só que numa perspectiva Nordestina Com elementos próprios Da nossa cultura Chapeuzinho de chita Essa menina Nordestina Que vai pra casa Da avó dela Levar Não uma cesta De doces Mas um balaio De comidas Deliciosas Cuscuz Tapioca Pé de moleque No caminho Bem no meio Da caatinga Ela encontra Ela encontra Não um lobo Encontra um gato O gato maracajá Uma espécie em extinção E ela Astuta Inteligente E sagaz Muda O rumo Dessa história Não satisfeita Não satisfeita Escrevi também Os três cabritinhos Um cordel Inspirado nos três Porquinhos Para que os meus alunos Se identificassem Naquela história Pegando como elemento O bode Que na minha cidade É extremamente importante Para a cultura O turismo A gastronomia O artesanato Eu fui além Eu escrevi o meu primeiro livro Dessa vez Não para falar de poesia Não para mostrar poesia Mas para dialogar Com as crianças Sobre a diversidade Sobre a importância De sermos Exatamente do jeito Que somos Eu escrevi O cordel Alice No país do cordel Inspirado em Alice No país das maravilhas Para mostrar Todos os elementos Dessa literatura E eu Escrevi E transformei O primeiro folheto Aquele Para os meus alunos Em livro Meu segundo livro Que não é mais meu Que não é só meu Não é mais dos meus alunos É de muitos outros alunos De muitos outros professores Esse livro Foi adotado Em escolas particulares E fora do nosso estado E eu Encontrei a mim mesma Ocupei meu lugar Na minha história Descobri as minhas Maiores habilidades Que hoje São minhas paixões Eu encontrei A minha voz E fortaleci Os meus valores Que são Inegociáveis Valores que estão No que eu faço No que eu vivo E no que eu escrevo Eu Encontrei a minha força Na força De outras mulheres Que vieram antes de mim E que por causa delas Hoje Eu estou aqui E sobre essas mulheres Eu disse Sou Dandara De Palmares Eu sou Maria Firmina Sou Tereza De Benguela Eu também Sou Laudelina Sou Conceição Evaristo E a escritora Carolina Sou atriz Ruth de Souza Eu sou Chiquinha Gonzaga Antonieta de Barros Eu sou Sina Eu sou Dalva de Oliveira Sou Dorothy Que não se apaga Sou Lispector A estrela Eu sou Dulce Irmã fiel Sou Simone de Bovoá Eu sou Queiroz Sou Raquel Eu sou Maria das Neves A pioneira no cordel Eu sou Maria Quitéria Sou Djamila Ribeiro Malala e os Afisais Sou Pensamento Ligeiro Eu sou Maria da Penha Sou um movimento inteiro Eu sou Cecília Meireles Tia Ciata Sou Marie Sou Física Sou Energia Meu sobrenome é Curri Sou Hermínia A criadora Da primeira lingerie Eu sou Única Sou Única Sou Diversa Sou Destino Poesia Eu também sou Severina De Batismo Sou Maria Sou a voz Elsa Soares Sou Desi Sou Alegria Eu sou Branca Eu sou Branca Preta Parda Sou do Campo Da Cidade Sou Essência Alma Fé Sou Índia Sou Potira Sou Força Sou Mulher Aplausos 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 Aplausos